Olá aluno, olá aluna do Enem, meu nome é Angélica, sou professora de História e na aula de hoje e em nossa próxima aula nós vamos falar sobre a Era Vargas. Esse contexto tão extenso da história do Brasil, em que Getúlio Vargas vai governar o Brasil por 15 anos, nós dividimos em duas partes. A primeira parte nós vamos falar, resolver questões no formato Enem relacionadas ao contexto da Era Vargas, com ênfase no governo provisório de 30 a 34 e o governo constitucional de 34 a 37, onde a partir de 37 a gente tem aí a instituição do Estado Novo. Então o Estado Novo fica para a nossa próxima aula. Nós vamos trabalhar então nas aulas de hoje com questões do Enem que estão relacionadas ao governo constitucional e ao governo provisório. O governo provisório, Vargas, ele sobe ao poder, ele acende ao poder no Brasil em 1930. Vale a pena vocês reforçarem, resgatarem aí as informações referentes a esse contexto, né, de 30. Só lembrando a vocês aí, dando uma pinceladinha, de que em 1929 nós temos, dentro do período entre guerras, acontecendo a crise de 1929 nos Estados Unidos. E os Estados Unidos eram o nosso, até então, principal comprador de café dentro desse contexto. E se os Estados Unidos estão em crise, eles não vão comprar na mesma intensidade que compravam do Brasil. E aí a gente tem que levar em consideração uma outra situação muito importante até para compreender todo o contexto da Era Vargas. Vargas, ele acende ao poder em 1930 com a intenção de fazer uma mudança radical no Brasil, né, é buscar mudar especificamente a fórmula de acumular riquezas, que para Vargas deveria ser por meio da industrialização. E se vocês se recordarem, durante boa parte, né, da República, que até a proclamação acontece em 1889 até 1930, boa parte desse contexto que a gente chama aí de República Velha, ou Primeira República, nós estaremos nas mãos, economicamente falando, de um produto agrícola que é o café, né. Então, em 1929, crise nos Estados Unidos, nós temos também ali a nossa crise, porque nós dependíamos da venda desse produto. E Vargas vinha ali com uma nova perspectiva econômica, uma nova intenção de transformar o Brasil no país, de fato, industrializado. E para isso, né, com a intenção, inclusive, de ficarmos independentes, né, do capital estrangeiro, isso quer dizer que a intenção é essa, viu, galera, mas não quer dizer que todo momento a Era Vargas, o Vargas vai estar ali, né, utilizando somente do capital nacional, né, ele está criando um mecanismo para que essa independência acontecesse. Então, para compreender a chegada do Vargas, é preciso voltar aí nesse contexto, né, de República Velha, finalzinho da República, esse processo eleitoral aí, em que Vargas vai ser um dos candidatos, vai haver ali uma denúncia de fraude, e por isso que ele vai ascender ao governo por meio de um golpe, né, então ele já entra no governo brasileiro por meio de um golpe, em 1930, dando início a essa fase do governo provisório, né, que ele vai demonstrar ali, inclusive, também, uma outra, uma outra, um outro posicionamento, né, um posicionamento contrário a quem até então que vigorava, uma descentralização, né, um certo liberalismo, ali, o Vargas vai agora, em 1930, no governo provisório, ele já demonstra a sua intenção de centralizar o poder no executivo, de centralizar o poder na figura dele. Então, nós temos ali, nessa primeira fase do governo provisório, um centralismo político, onde Vargas vai começar, inclusive, mexendo algumas pecinhas importantes, destituindo do poder aquela oligarquia que foi muito forte durante a primeira fase da República, que é a oligarquia paulista, né, então, ali, ele vai substituir governadores, né, que até então a gente chamava de presidentes de Estado, por militares. Então, ele vai tirar os carinhas dali e vai colocar gente dele. Isso vai mexer, inclusive, com os paulistas, que não vão gostar nada, nada disso. Serão, ali, então, os principais opositores de Vargas nesse processo inicial aí. Mas Vargas, apesar de estar ali centralizando esse poder, criando instituições já, né, que envolvem uma participação mais ativa do Estado, uma intervenção do Estado na economia, ele vai ser ali também meio que obrigado, vamos dizer assim, a constituir, né, uma assembleia constituinte para construir uma nova eleição. Mas ele vai ser mobilizado pelo quê também? Nesse contexto do governo provisório, nós não podemos deixar de lembrar do movimento constitucionalista de 32, que envolve ali, né, os paulistas, né, o protagonismo dos paulistas, exigindo uma democratização do Brasil, exigindo constituição, né, já ali se posicionando contrário à postura que Vargas começava a adotar. Até mesmo, vale a pena pesquisar aí o movimento constitucionalista de 32, hein, galera? Esse movimento foi tão forte que ainda tinha na sua pauta, se fosse preciso, a separação, né, do Estado de São Paulo e do Brasil, olha só isso. Então, no governo constitucional, Vargas vai governar a partir de uma constituição. E essa constituição de 34, nós temos ali algumas inovações muito importantes e essas informações, principalmente esse período, a era Vargas, ele é muito cobrado nas avaliações externas, né? A constituição de 34 é um ponto que vocês precisam aí de pesquisarem um pouco mais, né? Mas, no geral, o que é importante da gente, nesse momento aqui, é reforçar. Nós temos aí a inserção das leis trabalhistas, é claro que a CLT mais um pouco à frente, mas na constituição de 34 a gente tem já a informação da jornada de trabalho, as férias remuneradas, a instituição do salário mínimo, a gente tem a questão do código eleitoral que foi desenhado em 32, né, passa a entrar dentro da constituição, né, explicitando ali uma participação das mulheres, né? Então, as mulheres agora têm de forma explícita o direito ao voto. E isso é importante da gente também refletir, galera, porque falar em voto, né, feminino, falar em leis trabalhistas, a gente tem a impressão nos discursos de que houve uma intenção, né, de concessão, né, desses governantes, né, especificamente de Getúlio Vargas. Mas, na verdade, foi fruto de conquista, é uma conquista porque foi fruto de manifestações, de reivindicações, né, principalmente das mulheres na década de 30, para que esse direito ali fosse se apresentado. Então, no geral, a gente precisa de ter essas informações aí, né, ao longo das nossas questões, nós vamos trazendo à luz outras informações importantes dentro desses dois contextos. Forma rápida, hein, galera? Então, quer dizer que vocês precisam de pesquisar mais, estudar mais, hein? Fiquem antenados aí. E importante também que associem passado e presente o tempo inteiro, né? A era Vargas vai durar aí nas suas raízes, né, ela vai incorporar ali nas raízes institucionais, na forma como a gente se posiciona durante muito tempo até os dias de hoje. Então, vamos procurar saber o que tem da era Vargas ainda na atualidade? Vale a pena refletir aí, hein? Enem 2018, né? Então, olha só, próximo da gente. O marco inicial das discussões parlamentares em torno do direito do voto feminino são os debates que antecederam a Constituição de 1824, que não trazia qualquer impedimento ao exercício dos direitos políticos por mulheres. Mas, por outro lado, também não era explícita quanto à possibilidade desse exercício. Foi somente em 1932, dois anos antes estabelecido o voto aos 18 anos, que as mulheres obtiveram o direito de votar, o que veio a se concretizar no ano seguinte. Isso ocorreu a partir da aprovação do Código Eleitoral de 1932, que é o que acabamos de falar. Então, para resolver essa questão, está falando de uma conquista, né? E aí, eu indico a vocês também um livro que eu já indiquei em outras aulas, mas que ele é excelente para você, candidato ao Enem, que é o do José Murilo de Carvalho, O Longo, Cidadania no Brasil, O Longo Caminho. Ele vai mostrar ali essa questão da busca pelos direitos sociais, a busca pelos direitos políticos, qual que é a relevância disso, para que a gente possa estar pensando em cidadania no Brasil. E ele vai reforçar essa questão, né? De que nós precisamos ainda muito de termos os nossos direitos políticos, de lutar pelos nossos direitos políticos, de fato. Porque o que fizemos durante toda a nossa história, praticamente, é buscar por direitos sociais, né? E aí ele compara a história do Brasil com outros lugares, né? Que tiveram, que inverteram aí, que não inverteram, na verdade, né? Esse processo de conquistas. Então, quando a gente olha para essa questão que trata de uma conquista, né? A gente está falando do voto feminino durante, no início da era Vargas. Entende-se isso vai ser também uma própria propaganda do governo, e isso acontece nos dias de hoje também. Nós precisamos de ter esse discernimento, de compreender que não foi um concessão, mas foi fruto de movimentos sociais, né? De reivindicações. Então, as conquistas, por isso a gente fala conquistas, elas não são concedidas tão facilmente assim, né? Um dos fatores que contribuíram para a efetivação da medida mencionada no texto foi, letra A, a campanha, desculpa, gente, vou voltar aqui, mas a gente já até deu a resposta para vocês. Letra A, superação da cultura patriarcal. Letra B, influência de igrejas protestantes. Letra C, pressão do governo revolucionário. Letra D, fragilidade das oligarquias regionais. E letra E, campanha de extensão da cidadania. Como eu coloquei agora para vocês, a resposta correta é justamente a campanha de extensão da cidadania, porque retrata essa questão do movimento social, dessa busca pela conquista, pela conquista de direitos para públicos que até então não os tinham. Então, quando nós chegamos na letra A, por exemplo, reforço a importância de analisar os distratores, ou seja, aquelas afirmativas incorretas. É uma forma da gente estudar também para essa avaliação do Enem ou de outros vestibulares. Superação da cultura patriarcal. Ainda não estamos falando de uma superação. Nós estamos falando de uma busca de um direito político, no caso aqui para as mulheres. É claro que essa superação, a busca pela superação dessa cultura patriarcal, a gente percebe até os dias de hoje. Então, há um claro também essa questão de que é preciso mudar uma cultura em que está à frente das decisões, politicamente falando, no Brasil, a figura masculina. Então, nós vamos ter aí também essa questão patriarcal, mas não diretamente associado a essa conquista, especificamente falando que é a do direito do voto feminino que nós tratamos aqui nessa questão. Influência de igrejas protestantes. A gente não pode falar isso aqui, né? Nesse contexto, aí a gente acaba desconsiderando a própria participação das mulheres nesse processo de conquista. Pressão do governo revolucionário. Aí, novamente, pensaremos sobre esse posicionamento do governo. Ele vai aglutinar, sim. Vai ser uma conquista importante, mas ele não vai estar concedendo isso se não houvesse uma manifestação desses públicos que desejavam ser incluídos, politicamente falando. Fragilidade das oligarquias regionais. A gente não pode falar isso, porque apesar de Vargas ter ascendido ao poder, apesar de Vargas iniciar um processo de industrialização, e vai mexer ali com os interesses da própria burguesia agrária, a elite agrária que vai ali ficar descontente com esses benefícios e com essa intenção que Vargas vai sinalizando no início do seu governo, é claro que eles vão ficar insatisfeitos, mas não há uma fragilidade. E quer dizer também que a produção do café vai parar. A gente tem essa mania, né, galera, de achar que Vargas pretende industrializar. Então, quer dizer que ele vai deixar os produtos agrícolas de lado. Não, ele vai ter uma outra forma de entender isso, mas eles estão dentro do governo. Enem 2013. Vamos lá. O trabalho de recomposição que nos espera não admite medidas contemporizadoras. Implica o reajustamento social e econômico de todos os rumos até aqui seguidos. Comecemos por desmontar a máquina do favoritismo parasitário, com toda a sua descendência espúria. Discurso de posse de Getúlio Vargas como chefe do governo provisório pronunciado em 3 de novembro de 1930. Em seu discurso de posse como forma de legitimar o regime político implantado em 1930, Getúlio Vargas estabelece uma crítica ao... Letra A. Funcionamento regular dos partidos políticos? Letra B. Controle político exercido pelas oligarquias estaduais? Letra C. Centralismo presente na Constituição, então, em vigor? Letra D. Mecanismo jurídico que impedia as fraudes eleitorais? E letra E. Imobilismo popular nos processos político-eleitorais? Você aí de casa, qual marcaria? Hum? Tcharararam! E a resposta correta é a letra B de bola. Controle político exercido pelas oligarquias estaduais. Então, nós temos aqui uma crítica do Getúlio a esse predomínio, que inclusive está muito associada àquela crítica dos militares, movimento tenentista, de que a corrupção é de responsabilidade dessa política que tem como liderança essas oligarquias estaduais, esse descentralismo que o Vargas vai criticar aí. Vamos para uma última questão? Bom, tem outras aqui, vocês podem acessar esse material em outro momento e praticarem aí, hein, galera? O tenentismo vem preencher um espaço, o vazio deixado pela falta de lideranças civis aptas a conduzirem o processo revolucionário brasileiro, que começava a sacudir a jacaducas instituições políticas da República Velha. Os tenentes substituíram os inexistentes partidos políticos de oposição aos governos de Epitácio Pessoa e de Arthur Bernardes. Vejam vocês que é o Enem de 2020, olha, muito próximo da gente. Um dos objetivos do movimento político abordado no texto era, letra A, letra B, combater a corrupção eleitoral perpetrada pelas oligarquias regionais, letra C, restaurar a segurança das fronteiras negligenciadas pelo governo central, letra D, organizar as frentes camponesas envolvidas na luta pela reforma agrária, letra E, pacificar os movimentos operários radicalizados pelo anarco-sindicalismo, e a resposta qual é? Qual você marcaria aí de casa para a gente fechar aqui o nosso debate sobre a Era Vargas I? E a resposta é a letra B, combater a corrupção eleitoral perpetrada pelas oligarquias regionais. Se vocês se recordarem, e aí vale a pena vocês voltarem a pesquisar, como eu disse para vocês, sobre a República Velha, na primeira fase da República, vocês vão ver que ali havia duas questões importantes, vocês não podem esquecer de jeito nenhum, que é com relação ao coronelismo e o clientelismo, duas expressões aí, que aí você de casa vai pesquisar e reforçar. E a gente vai perceber que nessa fase vai haver muita corrupção, as fraudes eleitorais, né? Mortos votavam, se apagava lá o que o outro votava, não, fulano queria votar nesse, não, queria votar era nesse. Então essa forte corrupção, que vai marcar inclusive, o processo de chegada do próprio Getúlio, que aí ele vai alegar que houveram fraudes nas eleições, por isso ele havia sido derrotado nas urnas, Getúlio é derrotado nas urnas e sobe, acende ao poder por meio de um golpe. Então combater a corrupção eleitoral, colocada como responsabilidade dessas oligarquias regionais, será ali uma das bandeiras do tenentismo, e Getúlio Vargas vai ser aquele que vai levar adiante isso aí. No mais, um grande abraço para vocês, espero vocês aqui na Era Vargas 2. Até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto